Beleza meus nobres, alô vocês! Obrigadão por mais uma vez vocês se fazerem aqui presente, viu? Hoje nós vamos falar de umas moedas romanas, mas antes deixa eu dar dicasinha pra vocês aí, olha Pra vocês que não sabiam que a gente tem o Instagram, temos sim, tá aqui, viu? Com as fotos lá da feira, tem muita coisa aí pra vocês apreciarem E vamos embora, o link aqui vai tá na descrição do vídeo, eu vou colocar no comentário fixado também, viu? Aí vocês podem ver na íntegra o nosso conteúdo aqui que a gente tem no Instagram Simbora, vamos que vamos meus amigos! Meus amigos, nós vamos para a notícia! A notícia sobre 90 moedas romanas importantíssimas que foram recuperadas, viu? Nós vamos já já ver aqui direitinho, mas antes deixa eu passar a fonte pra vocês A fonte é o roi, h-o-y, ponto e-s, ok? O link vai tá aqui na descrição deste vídeo, se vocês quiserem ver o conteúdo completo É um site espanhol, se eu não estiver enganado E eu traduzi aqui para o português, pra gente tentar entender aqui o ocorrido Então, daí você já vê logo, duas pessoas de Cáceres presas por saquear um tesouro de 90 moedas romanas Meu amigo, é moeda demais, viu? Muita moeda! E aí eles recuperaram todas elas Nós vamos saber aqui como se sucedeu esta recuperação destes tesouros, né? Destes artefatos históricos importantíssimo para a numismática e para a arqueologia Tá aí, quem recuperou foi a Polícia Nacional Lá, viu? Aí até detectores de metais também, a gente tá vendo Aí na apreensão Beleza, vamos tentar entender Vamos começar aí, pra gente entender direitinho, mastigar bem o assunto Agentes da Polícia Nacional recuperaram um tesouro composto por 90 moedas do Império Romano Nomeadamente, moedas de ouro, de grande valor histórico e econômico E prenderam quatro pessoas, duas delas de Cáceres Acusadas de crime contra o patrimônio histórico Apropriação indébita, recepção ou contrabando Conforme denunciado pela Direção-Geral da Polícia São moedas originais e pertencentes às edições dos Imperadores Os mais antigos foram cunhados no ano de 64 e 65 d.C., enquanto os mais recentes datam do ano 231 E todos eles têm um teor de ouro muito alto, muito próximo de 100% Meu amigo, teor de ouro próximo de 100% Aí é que é o negócio, viu? São moedas muito de pureza, muito forte Da pureza do ouro Então a gente vai seguir aqui As investigações começaram há alguns meses, quando foram detectados em uma conhecida sala de leilões em Madrid Os esforços policiais revelaram que as moedas tinham sido depositadas por duas pessoas singulares à província de Cáceres Que não tinham qualquer relação com o mundo da numismática Nem eram colecionadoras desse tipo de objeto Olha aí, viu? Aqui não tinha nada a ver As pessoas que foram lá, inseriram lá no leilão Não tinha nada a ver com numismática E nem eram colecionadoras Então vamos continuar aqui Seguindo Mas que tiveram uma presença ativa nas redes sociais através de grupos de detectores de metais E aí depois foram pra lá, claro Tentar vender através do leilão, né? 11 das moedas leiloadas foram contrabandeadas Exportadas para a Alemanha, Bulgária e Portugal Sem as licenças de importação obrigatórias exigidas pela lei E emitidas pelo Ministério da Cultura e do Desporto Após aplicados procedimentos de inquérito Por se tratarem de procedimentos que afetam outros países com legislações diferentes Os agentes conseguiram recuperar 10 deles Enquanto se aguarda a restituição de um ouro que foi vendido a Portugal Para a qual foi requerido o tribunal Quem entende da investigação de uma decisão europeia de investigação Aqui, como se trata de outros países também, né? E aí tem esse procedimento aqui Dessa legislação Que segundo vários especialistas ligados à numismática A venda destas moedas individualmente daria um lucro aproximadamente de 237 mil euros É muito dinheiro, meu amigo, que é isso? Mas vejam bem, não é só isso que daria não Embora sua comercialização em conjunto pudesse ter atingido meio milhão de euros Eita, meu amigo, é dinheiro demais, viu? Então vamos seguindo Depois da recuperação, os esforços da polícia Concentraram-se em obter todas as informações relativas aos investigados Para poder determinar o local onde foram extraídas Estas investigações preliminares estabeleceram as coordenadas Que corresponderam a um local catalogado na Carta Arqueológica da Junta de Extremadura No início do mês passado, de junho, efetuou-se a entrada e busca Nas residências de dois dos investigados Na província de Cáceres Inclusive com dois detectores de metais também Que foram apreendidos lá Foram encontradas também algumas moedas, objetos antigos E além de uma farta documentação relacionada para a investigação Os agentes precederam a prisão de dois implicados Em crime contra o patrimônio histórico E o outro de apropriação indébita Poucos dias depois, o responsável pela sala onde as moedas foram leiloadas E um sócio foram presos O primeiro foi acusado de crimes de recepção ou receptação e contrabando E o segundo de crime de receptação Agora aqui o mais legal, olha só O legal aqui é que as moedas foram depositadas Ou transferidas para o Museu Nacional de Arqueologia Que, paralelamente às investigações Efetuou o estudo detalhado de cada uma das moedas Bacana, hein? Este estudo determinou que as 90 moedas recuperadas São originais Todas moedas romanas de ouro da época imperial E pertencentes às emissões dos imperadores Nero, Galva, Vespasiano, Tito Aquelas conforme eu já havia falado lá no começo As mais antigas foram cunhadas no ano de 64 e 65 Também eu já falei lá no início Tá aí, meus amigos Aqui eu acredito que foi o total de moedas recuperadas 81 que foram cunhadas em Roma E 5 delas em Lugodunum A atual cidade francesa de Lyon Bacana, viu? Aqui a gente não lê com muita precisão Assim, porque quando se traduz para o português Não tem muita precisão do português Da tradução Não é 100% fiel Mas tá aí, conforme vocês estão vendo Muitas moedas que foram recuperadas pela Polícia Nacional Olha aí Legal, viu? Moedas de ouro, meus amigos De ouro que vocês estão vendo aí, olha De ouro com a pureza Com quase 100% de pureza Tá aqui os detectores de metais também Foram recuperados Vejo até um pinpoint aqui E várias coisas, várias É uma vasta documentação Que vai ser anexada ao inquérito Da investigação Beleza, meus queridos Muito obrigado aí Pelo carinho de todos vocês Tá aí com as moedas romanas De ouro recuperadas Valeu, forte abraço Abração Eu vou ficando por aqui, nobrezas Aldo Santos Ficando por aqui Valeu, meus queridíssimos Tchau 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 Tchau